Você aí que anda sofrendo com o preço dos combustíveis, com o preço dos alimentos, né? E com o salário em baixa e o desemprego, tem motivos de sobra para chamar esses políticos aí do Estado e do Brasil de verdadeiros caras de pau, não é verdade? Olha, até jornalistas da imprensa nacional começam a elogiar a real política que eles consideram de Lula ao defender a reeleição do presidente da Câmara, Arthur Lira, e evidentemente a manutenção das emendas de relator. Aquelas emendas secretas, sem transparência, que o PT batia aí nos últimos dois anos, criticando Bolsonaro e dizendo que Jair Bolsonaro havia comprado o Congresso por intermédio do Arthur Lira com as emendas do relator, aquelas emendas secretas. Pois bem, Lula agora, e com a defesa dos mesmos jornalistas que criticavam o governo Bolsonaro, Lula agora defende o quê? As emendas secretas e a reeleição de Arthur Lira. Imagina a cara de pau. Olha, e Bolsonaro, essa semana, não até ontem, cortou a liberação das verbas de emendas do relator, que era o que o PT, antes da eleição, queria, reivindicava, determinava que Bolsonaro fizesse, porque achava um escândalo o Palácio do Tom Alto comprar o Congresso para as emendas do relator. E agora, incrível, agora o PT está contra Bolsonaro, porque Bolsonaro fez o que justamente o PT queria lá atrás. Então, não são os caras de pau? Então, é um negócio complicado essa questão. Olha, aqui no Estado, por exemplo, a Comissão de Transição apresentou ontem um relatório parcial do governo e do que vai ser o governo Lula a partir do próximo ano. Ora, deputados e senadores que foram bolsonaristas nos últimos quatro anos, que defenderam Bolsonaro com unhas e dentes, alguns deles foram anfitriões da família Bolsonaro aqui na capital, pediram, e o PT aceitou, participarem da Comissão de Transição. Ora, são caras de pau essas pessoas, né? São pessoas que estão fazendo política por interesse pessoal. Então, a política merece respeito, porque a política, além de beneficiar a população, ela faz parte a partir de uma ideologia, de um partido. Por isso que a legislação, por isso é que o sistema é partidário. Ou seja, um grupo partidário tem um projeto, um programa para um determinado Estado, para o país, e coloca ele à apreciação da população, o eleitor vota, aceita ou não. Aceitando, ele tem que colocar em prática aquele projeto. Ora, o PT ganhou a eleição, combatendo tudo isso que está aí. Assim como os bolsonaristas perderam a eleição, defendendo tudo isso que está aí. E agora, ambos se encontram por um novo governo. São uns caras de pau, não é verdade? Então, não é verdade?